Eu não sei o que que eu faço mais não, eu gravo de longe, o áudio fica picotado. Aí eu falei, vou gravar de perto, né, pra não acontecer mais. Aí o áudio ficou simplesmente desse jeito aqui, ó, que vocês estão ouvindo agora. Eu não sei, mas... Eu tô doente, eu vou me matar. Eu tô aqui com o meu microfone na mão, porque como vocês têm acompanhado, eu não sei o que que tá acontecendo com o meu áudio, mas aí tá ficando picotado, eu acho que é porque tá longe. Vamos fazer um teste agora ao vivo aqui, ó. Ai, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Ai, não sei o que, não sei o que lá, blá, blá, blá. Ai, me disseram o que falaram. E disseram o que fizeram. Eu queria muito um braço articulado, mas eu tenho também, né, aqui um braço articulado, vou usá-lo, que é de graça. Nossa, o que que tá acontecendo? Ela tá gravando, tá postando vídeo, tá sem dinheiro. Não, gente, sabe o que que tá acontecendo? Eu estou medicada. Eu sempre falei pra vocês que eu tenho depressão, vocês acham que é brincadeirinha, que é piadinha, que é personagem. Que maravilha, né, quem diria que tratar uma doença não me deixaria mais doente. Que coisa, que é um mistério. Me deu vontade de sapatear. Inclusive, já vou até usar os 40 reais aqui do Evandro Transa Muito pra inteirar aqui a próxima cartela, que acabou, tá bom? Enfim, bem-vindos ao vídeo de hoje, bem-vindos ao que se dane. Hoje é um combo inacreditável. Hoje tem dois em um, que é uma coisa que eu não gosto de fazer, mas eu vou fazer. Tem marketing e tem termo. Então, assim, quem reclamar, eu não sei mais o que que eu posso oferecer pra você. Eu não sei mais o que que eu posso fazer pra me redimir. Alguém comentou no meu último vídeo, assim, Nossa, o que que o marketing fez pra ela? Será que aconteceu alguma treta entre o marketing? Aconteceu. Eu não queria tocar nesse assunto, porque eu não gosto de ficar em maus lençóis com ninguém. Mas eu fui num rolê que o marketing tava, me encontrei ali pessoalmente com a galera, e o cara roubou meu base. Vamos jogar um termozinho? Régua foi-se, que foi, com o perdão da palavra, patético hoje. Só tem o, mas quando tem só uma vogal, assim, ela sempre vai estar repetida. Não tem como ela não estar repetida. Não tem como. Então eu vou pôr ela repetida aqui, por enquanto. Eu vou escrever... Todes. Todos. Ah, não. Ah, gente. Puta que me pariu, velho. Eu... Felipe Adami Lopes, meu grande amigo que estiver me assistindo agora, eu não roubei. Eu só... Eu não sei o que que acontece. Eu tô em sintonia com o termo. O termo e eu somos uma só. Eu... Eu não sei dizer. Eu não sei explicar. Dueto, régua foi-se. Agora aqui já foi melhor. Pô, a primeira palavra tá quase que feia. Eu não acho que é tosca, mas eu tô com um desejo, assim, intrínseco de colocar tosca. Tá bom, não é tosca. Então, é mosca? Acho que é mosca, né? Deve ser. É isso aí, galera. Não tem muito o que tá fazendo, não. A segunda tem T, O, G e A. Ela começa com T. O O não tá na segunda posição, então eu acho que é o A. O G, ele só pode tá aqui, porque a palavra não vai acabar com G e ela não tá no meio. Então é tango. E é isso. Até achei que essa é a introdução um pouquinho maior, mas o que que eu posso fazer se o talento, ele está em mim? Ele está dentro de mim. Eu já tinha falado isso uma vez, cara. Eu sou bonita, eu sou legal, eu sou inteligente. O meu mal é da depressão. Agora que eu tô medicada, nada me segura nessa porra. Eu sou imparável. Quarteto, régua, foice. Eu vou começar pela terceira palavra. A terceira palavra tem um G aqui, O e A. Ela não acaba com A, vou supor que ela acabe com O. Eu ia chutar magro logo de cara, mas como essa palavra não tem R, eu sinto que ela deve ter o A repetido. Então eu acho que ela acaba com G, tipo pagão, por exemplo. Ah, galera. Ai, desculpa. Eu acho que eu estou sendo consumida pela serotonina e eu estou me tornando um ser arrogante e eu vou cair. Eu vou cair desse pedestal que eu tô me colocando, eu vou cair. Tá, mas ela começa com P e agora eu sei que com certeza o O tá aqui. Então ela vai ser pagos? Que palavra bosta. Eu não vou colocar pagos agora não, eu vou pra outra palavra. Eu vou pra última palavra que também tem G, aí o A tá aqui e o O tá na última posição. Eu acho que ela é ganso. E eu não tenho muito o que dissertar sobre não. Bom, agora eu tenho certeza absoluta que a terceira palavra é pagos. Eu odeio quando eles colocam palavra no plural, eu acho meio merda, não curto não. Eu vou pra primeira palavra que começa com R, tem A e I. O A tá na penúltima posição e o I, eu acho que ele tá na segunda posição. Acho difícil que ela acabe com I. Rival, rival. Rival, pô. Tem como não. I, e não é que tinha como? Às vezes tem como, né? Muitas vezes tem como. Das consoantes que sobrou, a única que ela pode acabar ia ser M. Tipo, ri... Ah não, ela pode ter o R repetido, né? Eu não coloquei dois R em nenhuma palavra. Então, com certeza ela tem o R repetido. Com certeza. Aí a estrutura dela vai ser essa. Pode ser Ritar, no Twitter. Brincadeira, não existe essa palavra e ela é com H. Então é rimar. É rimar. A segunda, eu acho que é a mais difícil de todas. Porque ela só tem O, N e A. E aí, tem tantas opções, ao mesmo tempo não tem nenhuma, sabe? Ó, o A não pode estar aqui, ele também não pode estar aqui. Então vamos assumir que ele tá aqui. Ela não tem dois As, porque ali em pagão não mencionou nada. Então, se for pra ter alguma vogal repetida, vai ser o O. Mas eu não acho que ele tá repetido, porque o único lugar que ele ia caber ia ser na primeira posição. Eu não consigo pensar em nenhuma palavra que seja assim. Ah, mas eu consigo pensar em uma palavra que é o contrário. Que comece com A e tenha um O aqui. Porque ela tem N. Então é abono. Abono salarial. E tome. Ah, gente. Impressionante. Não sou eu quem estou dizendo. Tá escrito aqui. As pessoas me perguntam, por que que eu não faço mais dois em um, né? Tipo, eu poderia postar menos vídeos e gravar de uma vez só e fazer um dois em um. Sabe por que que eu não gosto de fazer dois em um? Por um único, um único motivo. Fazer thumbnail. Eu odeio fazer a thumb quando é dois em um. Eu odeio. Eu acho muito mais chato. E às vezes, não é o caso de hoje, porque eu escolhi dois vídeos que tem a thumb vermelha e do mesmo anime e tudo mais, Mas às vezes são duas thumb que não tem nada a ver uma com a outra e eu acho que fica feio. Enfim, um motivo meio bosta, mas é isso aí. Mas hoje tem dois em um, de Jujutsu Kazei. As pessoas têm me pedido muito, porque tá rolando muito spoiler, né? Eu já vi uns aí pelas redes sociais, que eu não tô morta. Escolhi a do Sukuna e a do Kenjaku. O tal do Kenjaku, que agora eu conheço, que o Rafa me introduziu. Eu vou começar com a mais velha. Vou começar com a do Sukuna. Play. Sukuna. 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 Essa está juntas a calcular o de quem eu amigo. Sukuna. Sukuna. Queiras maldições. Que vagão por essa terra. Um poder sem limites. E dações retornará Finalmente vem do mundo com os meus olhos Mas me explica o que tá acontecendo Vou retomar meu reinado logo logo Mas o receptáculo não tá cedendo É claro afinal esse corpo é meu, esse corpo é eu Mais que esse moleque, quem manda sou eu, quem manda sou eu Então vamo ver até onde prevalece o seu domínio Veio de ser os jujudos que droga ainda tão existindo Você é forte e legal, mas ainda tô sem poder Se liga que eu vou voltar, você vai ser Eu perco muito não tendo assistido o jujutsu Porque me parece ser um dos melhores animes da atualidade O que eu entendi, se eu bem me lembro aqui, né? Baseado nas 95 músicas que eu já ouvi O Itadori é o humano que tem cabelo rosa, né? E aí o Sukuna escolheu ele pra ser o receptáculo dele Mas foi aleatoriamente? Ou o Itadori foi atrás do dedo dele? Eu não me lembro, é só pra eu entender, tipo Qual que foi o critério de escolha pra ser o Itadori Se é que foi o Itadori o escolhido Eu só não tô falando bosta aqui, mano Vamos lá, pô! Vamos embora! Vamos lá, pô! Aclaro que não, vive sem o coração Sukuna que droga, resta o que você fez Me tragar de volta com o traço aceitarei Expresso pra irresoluto no seu domínio Cê toca garoto, você pensa que é quem? Tem diversos dedos falhados no mundo, eu não preciso de você Assumir o controle do seu corpo, mas esse detalhe cê vai esquecer! O moleque irritante pede ajuda o tempo inteiro E acha que eu vou ajudar quem ele pensa que eu sou mesmo Então se vira sozinho pra enfrentar e se na sua frente É pra mostrar que ser fraco, seu moleque, bem potente Se botar no seu lugar, cê toca mera maldição Se me inventa e gostar, vou ter que ensinar uma lição Por acaso cê tá louco? De novo eu penso aqui Recebe expansão de domínio suave Com o meu sonho de domínio suave Imagina essa no show! Puta que pariu! Destruição, destruição E o seu histórico malevolente E o seu salto tome E o seu chácaro feiticeiro Destruir seu mundinho E eu tô na sua fé Vai fazer porra nenhuma O que tinha dito mesmo Que se for bem, sou cura Como se sente, garoto? Maldições por todo lado Quando começou a coleta Foi com a Nizu Gomezou O que cê vai fazer é morte Se você é o culpado Cala a boca, minha missão não acabou E garoto Você é absurdamente fraco, não é? Não consegue terminar Se quero uma luta de pé Só vou te dar um segundo Então vamos me solta Olha quem tá de volta Espera aí, não entendi Senão se curva o bastão Fica tento, te aproxima Vai ser bem mais do que antes Estou prestando luta, então Não cedo permissão para falar Mas espera aí Que pessoa que poderia me ordenar Mera maldição, entendi o que tá querendo Apenas me ver, pera aí, sou interno Então vou de propósito Você me acertar um gol Para estibuir a intensa E a funda da imó Até que é divertido Vejo a chama em minha mão O poder que eu tenho Vai ter carbonização Preciso fugir Preciso é claro Mas ainda não Todo mundo parado Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Quero ver todo mundo Sofrer um pouco aqui Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Pronto, agora sim Vocês podem fugir O Sukuna tem uma cara de pirralha Não envelhece, não Não, pera aí É porque o Sukuna O corpo que eu vejo do Sukuna O rosto conhecido do Sukuna Ele é o rosto do Sukuna Ou ele só é o rosto Do Itadori Possuído pelo Sukuna Eu acho que é a segunda opção Caralho, mano Como é que eu já vi 300 mil músicas E eu ainda não tenho certeza Do bagulho Se eu matar o anjo Caído Detalhe o anjo Sou eu Lembra daquele Acordo Itadori Pelo visto Eu acho que não Submeta-se Quando falo essa palavra Tomo conta do seu corpo E você fica na minha mão De acordo com o contrato Não posso Machucar ninguém Não De acordo com o Um minuto Eu não sabia Que existe o contrato O spontaneous OOOH Os meus planos São pra ele Desde o começo De tudo Me diga, você está quebrado Satoru Gojo, enfim, você está de volta Caramba! Eu te disse, vai ser o primeiro a morrer Então vamos marcar a data e a hora Pois enfim, o duelo vai acontecer Ei, Sensei, entre você e o Sukuna Se ele reúne todos os dedos, admito que cansava Você disse que me venceria Satoru Gojo, não viaja O Gojo, ele delira um pouco mesmo Ele é muito pica, mas ele delira um pouco Caralho Acho que eu entendi a maior parte das coisas certas É isso, né? A única coisa que eu não entendi direito Que eu não é que eu não entendi, eu não sei Porque eu acho que, não sei se isso foi citado Tão explicitamente Tipo, por que que é o Itadori? O Itadori foi lá e comeu o dedo do Sukuna? Foi isso? Ele foi por vontade própria? Esse bagulho também que ele falou de contrato Gente, eu estou doente Não sei se vocês viram minha montanha de remédio aqui Foi a porra do marciano marinheiro Que contrato é esse? Eu acho que essas são as minhas grandes dúvidas Se eu não tiver a resposta, não sei o que será de mim Vamos pra próxima Kenjaku Eu não conheci o Kenjaku Era um personagem que eu não sabia que existia Mas eu conheci ele pelo Simulaco Perfeito lá de Nova Trupe Então agora eu sei alguma coisa Mas vamos ver aí Manipulando maldições Um corpo morto andando Ditando as ações Instaurando o caos em Shibuya Satoru veja e conclua Não sou seu antigo amigo Que fará a essa altura Eu entendi mais ou menos o que ele faz Eu só não entendi onde ele se encaixa na história Tipo, de quem que ele é amigo De quem que ele é inimigo Se ele é só um coadjuvante Algum tipo de alívio ali Uma linha secundária Quem é você? Kenjaku, me diga Posso se fazer caminhar de novo Enshibuya trazer o Jujutsu De volta era de ouro Muitas graças da morte eram somente ruins De todas as minhas gerações passadas Tenho até que ninguém nata Já fui no oritor de quema e caloria Eu não fiz tua aqui ninguém entende nada Que nata são uma colada Sou progenitora de Jujutadoria Sou um novo bloco, prevalam, sou mana Manos e tem nem assimilação Se matar é uma portadora de plazas Ninguém dá mais perto de ser maldição Quem sabe quem consegue? Consume maldição O corpo que agora tem em mão Envolvidos com Jujutsu Se prepara Pois tá começando O jogo da lá Caminhando Vem um corpo morto Eu o farei Respirar de novo De novo, de novo Será um belo jogo Pra bater Quem vai trazer a rena de ouro Manipulando maldição Respirar escravidez Não sabem o texto da ação Mas sabem da verdade Eu nem entendi Tipo assim Peraí Estados Unidos? Ah não Ação no seu domínio Vem já modiçoada Fonte ilimitada De riquezas Assim no Japão Eu recomendo vocês invadirem Mais a sua decisão Começou Tô evitando fazer muita pergunta Porque as vezes as respostas vêm no segundo seguinte Mas assim Esse corpo que mostra É o tal do Kenjaku mesmo Ele não é uma pessoa que morreu E tá usando o corpo de outras pessoas Pra deixar a própria alma dele Tipo igual o Sukuna Ele só controla o corpo das outras pessoas Mas ele continua na dele Aqui Aqui Era servir de prisão Para o rei das maldições Nasceu pro mal teu irmão Você sabe o que é Um grau especial É o poder Pra trazer o final De uma nação Essa batalha vai ser um saco Porque eu vou ter que pensar Você tá quebrando as leis do mundo Aumentando sua maçã Mas a nota é diferente Mais rápido que o nome é Recebe expansão de domínio E falou que o reino vem de hora Então dá só mais um par Que só vai ser esmagado A gravidade não vier Nada muito altera Se nós ela escondra Não vai ser só Respira Porque vai fazer respeito na segunda Veja a menina Como eu tô tranquilo Mó paz Ai, não tem como ser do bem não Nem como não Rasga o meu kimono Pela em cima Morte Isso foi um grande show de abertura Tem quem você tá igual A um socorro A cada passo me aproximo A cada passo me aproximo Adeus, teiga Meu antigo amigo Você tá acostumado de quem? De trazer o socorro de volta? Ele quer... É isso? Eu farei respirar de novo E de novo, e de novo E gerar um belo show Pra bater Quem vai trazer a roda de novo Manipulando o outro E as virais de gravidão Não sabem o tempo das ações Mas sabem dar melhor Sou quem já foi Mulher adeiro de show Sou quem já foi Manipulando o outro Ele é tipo um comensal da morte Que compactua com o Voldemort E acha que o Sukuna é pica Portanto ele está ajudando Indiretamente o Sukuna Essa é a brisa dele? Eu viajei Quando eu reajo a música de Jujutsu Eu tendo a ficar bem interessada na história Eu poderia simplesmente assistir, né? Mas eu não vou, galera Eu não vou mesmo, não Tudo que eu sei É que o show do Mark Quem vai ser do caralho? E eu estarei lá Eu tava lendo os comentários aqui Eu tô um pouco frustrada Porque eu acho que eu perdi uma parte Muito importante O Manu comentou assim Pro Mark Se não tiver uma parte inteira Da música narrando detalhadamente O fato dele ter dado Pro pai do Itador Eu vou considerar a música Meio incompleta Aí outra pessoa Não sabem um terço das ações Eu entendi a referência Outra pessoa O Itador e sou sua mamãe Seu pai me pegou de jeito Dei tudo de mim Dei tudo pelo plano perfeito O cara deu tudo de si O cara deu duro pelo plano Ele deu pro pai do Itador E eu perdi essa... Não, galera Pera aí Calma aí, calma aí, calma aí Eu parei Parei de tentar entender aqui Eu vou me retirar Eu estarei me retirando hoje Tá bom? Porque esse bruto aqui Já tá com 35 minutos E eu não tô mais com muita paciência Também não Então, muito obrigada Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa o like Comenta, se inscreve Me dá um milhão de reais De repente Tá bom? Prometo que eu não vou sumir Eu prometo Um beijo, um abraço Tchau